A gente tá fazendo 28 anos aí, tá velha, né? Tô velha demais, amor. Rapaz. O que eu faço, véi? Você tá me filmando, véi. O que eu faço? Dois anos de tarefa oficial, gente. Amanhã, eu ganho a presente. Falei pra ele, me dá hoje meia-noite. Não quer, véi. Só amanhã. A caixa vai chegar ainda. Ah, é? Da ateliê, aquela. Neide, diz ele que mandou nele fazer. A caixa. Menina de Mirela. Menina linda essa. Menina linda dessa. Uma menina linda dessa. Ninguém tem, ninguém tem. Venha, venha, venha. Mostra que você sabe sentar. Venha com a sua força. Venha com a sua força. Recebeu ajuda. Venha, venha, venha. Olha pra cima, rapaz. O babador acabou com o nuque. Olha pra aqui, mãe. Senta aí, tá de babador. É babador, mata nuque, véi. Repenta os nuques. Ei, ei. Não quer não, ó. Tá olhando pro tênis. Ah, é? Olha o tênis linda. De estraz. É isso mesmo, tá olhando pro tênis. Tá achando o máximo, ó. Ô, quer pegar o tênis. Quer mesmo. Menina. Ô, filha, vou tirar esse babador bojo. Gente, ela encasquetou no tênis. Não quer olhar. Ah, é verdade. Que tênis lindo, filha. É, princesa. Ê, princesa. É. É. É não, gente. E é live da casa. Ah, meu Deus do céu. É a Malia. A Malia não é pequeno. É. É boa, não é uma coisa dessa? É boa, é. 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 É.